Hoje aqui na concessionária Ford Funcar, para te apresentar Ranger Black, modelo já 2025. É a nova versão disponível da picape, com visual Wall Black, toda customizada e a interna, os bancos, cara, eu gostei. E nesse vídeo você vai conhecer tudo que o modelo vai te entregar, nos mínimos detalhes. E aí está, nossa Ranger Black 2025, para aquele picape entusiasta que não quer ver detalhes cromados. Aqui fechou no preto brilhante e com preto da picape é para aquele que curte o visual Wall Black de fato. E olha só os detalhes, batendo a visão, a grade vem com detalhes no natural e também aqui no cinza metálico, ficando tom sobre tom. Conjunto óptico em LED com assinatura diurna que chama a atenção. Uma cor bem azulada de iluminação. E mais abaixo, farol auxiliar, aqui já com lâmpada halógena, que segundo estudos, essa tecnologia tem uma penetração melhor na questão de nevoeiro e aumenta o campo de visão. Percebemos um ângulo de ataque bem favorável, gancho para amarração na questão fora de estrada também. A logo permanece na cor tradicional, azul e cromado. Achei que de repente aqui no Wall Black seria interessante, mas foi mantida a cor tradicional. Mas olha a presença da Ranger, cara. Comente abaixo desse vídeo o que você está achando desta versão. E o conjunto mecânico aqui é bem equilibrado. Nós temos um bloco 4 cilindros, 2.0 litros, turbo diesel, que rende 170 cavalos e 41.3 kg a força metro. O seu consumo na cidade é 10.2 e na estrada é 11 km por litro. Com câmbio automático de 6 velocidades com conversor de torque. A versão da nossa Ranger é baseada na XLS, com a tração 4x2. Aqui ela não recebe 4x4, mas tem o câmbio automático de 6 velocidades. Para aquele picape entusiasta que vai fazer o uso da picape na cidade e de repente vai colocar também no fora de estrada. Porque força com motor diesel para arrasto e carregar carga, ela tem. E isso aí faz bonito. E aqui de perfil a nossa picape fecha mais uma vez no All Black. As rodas aqui é da Limited pessoal, que lá é diamantada com a face polida. E aqui escureceu. Olha aí, fica todo no grafite que combina com a questão All Black. Olha, estribo fixo permanente, bem funcional, bem amplo para você ter auxílio para embarque na picape. Maçanetas na cor do carro. Retrovisor fica no metálico, combinando com a roda. Não é no preto brilhante. Freio a tambor na traseira. E segundo estudos, isso aqui é herdado, por exemplo, de caminhões, que lá a sapata de freio tem uma eficiência maior para carregar peso. E não perder a eficiência, porque a área de contato da sapata é maior que do disco de freio. Então a capacidade dela aqui é de carga. E o freio está dimensionado para isso. Feixo de mola, bem dimensionado também. E a roda aqui é a quinta roda, o estepe. É a mesma de rodagem, com certeza. Estribo aqui para auxílio, pisando. Tudo tem acesso à caçamba facilmente. Eu já vou comentar dela. Gostei desse Santo Antônio, que vem na lateral, se estendendo aqui. Então aquilo é vazado para amarração, facilita bastante para você. É metal reforçado, estruturado, é para uso mesmo. Para uso mesmo. Agora, o que chama atenção aqui, a altura do solo, cara. Eu quero te mostrar com a minha trena. Vou pegar aqui. Vamos pegar a medição aqui no estribo. Minha trena está zerada. Vou pegar aqui. Olha. 315. Ou seja, 31 centímetros e meio, cara. De altura isso aqui. 31 centímetros e meio. É bem alta de fato, hein? Bem alta. Olha aí. E vindo para a traseira, conjunto de lanternas que invadem bastante a lateral da picape. A iluminação é halógena. E o para-choque, com estribo permanente, dando auxílio ao porta-placas. Sensor de estacionamento traseiro, para te auxiliar, câmera de ré, embutida na logo. E ainda temos acesso com chave, terceira luz. Aí você colocando uma capota marítima, trancando, vira um porta-malas. E aqui, bem aproveitável. Com 1.250 litros, pessoal. Ou 1.071 quilos de capacidade de carga. E percebemos que nessa versão não vem acabamento de caçamba. Fica no natural. E a dica é colocar aí em acessório de loja, né? Ó, na lateral aqui, tomada universal, tá? De força. Ganchos para amarração. Fica distribuído. Agora, um dado importante. Vamos passar as medidas. Porque, de repente, você tem alguma coisa para colocar aqui. Sei lá, uma moto, qualquer coisa. Então, com a trena, eu vou te passar essa informação. Aqui, na parte mais ampla, tem 1,58m, pessoal. Olha lá, 1,58m. Beleza? Agora, vamos fechar aqui. Pegando a profundidade. Ali em cima, 1,57m, cara. A variação, praticamente, de um centímetro. É um quadrado isso aqui, né? É um quadrado, com certeza. Esta é a chave do nosso modelo. É do tipo bem tradicional, com abertura, travamento à distância e espantalouco. E é do tipo canivete que faz necessário o uso da lâmina. Então, bora lá. Vou colocar ela aqui no pós-chave. Ó, apresentação, boas-vindas da picape. Eu só não vou dar partido que eu estou dentro da concessionária aqui, tá? Tem cliente ali atrás também. E olha aqui. Digital, crítica de cinto de segurança. E você navega pelos comandos multifuncionais aqui. Então, vamos lá. Dando um toque. Eu tenho ali, me traz, então, de forma bem clara a velocidade, RPM na vertical, líquido de arrefecimento, seta para baixo. Eu tenho a parcial de viagem, 1 e 2, tá? Eu tenho o consumo de combustível. Temos também aí a crítica de cinto. E aqui a mídia, a rádio. Voltando, entrando aqui no menu. Então, eu tenho toda a parte My View, viagem, off-road, entrando aqui, medidores, né? Vamos ver. Me traz informações, ó, a vida útil de óleo. Voltando. A questão de auxílio de reboque, que eu tenho aqui. Estado do reboque, acessando. Olha lá. E você utiliza facilmente por aqui. Realizar, finalizar chamada. O piloto automático de cruzeiro. Volume, comando de voz, limitador de velocidade, tudo disponível. Eu não tenho pedal shifts, tá, pessoal? Aí a coluna tem regulagem de altura e profundidade. Tá disponível aí. Acabamento da nossa rancha. Muito bom, cara. Aqui ele é rígido, mas de boa impressão, tá? Travamento da porta. Tudo à mão, tá? Retrovisor elétrico, tudo. Maciozinho no apoio abraço. Eu gosto daqui da maçaneta, que ela fica dentro do nichozinho aqui de apoio. Então, com a mão, apertou, já vai abrir, tá vendo? É igual a F-150. Bem igual. Muita conveniência. Porta, garrafas. Banco com regulagem de altura. Manual. Lembrando que ela é baseada na XLS, ok? Os comandos padrões, né, da Ford. Inclusive, com comutação do farol auto automática. E acendimento também. Luz do painel e altura do farol. O painel, como você tá vendo, ele é bem amplo, alto, com linhas horizontais. E o que destaca, é claro, a mídia na vertical. Muito bacana. Temos um nicho aqui em borrachado. Porta-luvas, desce naturalmente. E tem iluminação, com bom volume, né? Agora aqui, a mídia com pareamento sem fio. Android Auto, Apple CarPlay. Ar-condicionado também é denunciado aqui na mídia, tá? Ele é de uma zona, mas gela muito bem, acredite. Ó, a questão também de auxílio de reboque. Apertando aqui, ó. Verificação de luzes de reboque. Caindo em home. Manual do proprietário. Telefonia. Vamos ver já aqui. Ó, engatando a ré. Ele me traz a imagem dividida. Na parte superior, a linha dinâmica. Olha lá. Linhas dinâmicas, tá? Deixa eu desligar agora. Comandos físicos também para o ar. Abaixo aqui. Tomada de força, né? Auxiliar. Carregamento celular por indução. Sendo compatível. Deixando aí, vai carregar. Eu tenho aqui a questão. Dando um toque. Ele me dá o modo normal de condução. Tá? Mais um toque. Ele me dá o modo eco de economia. Aqui, o auxílio de reboque. E também, piso escorregadio. Áreas de gelo. Voltando ao normal. Que bonita a questão da apresentação. Você alternando. E o controle de tração e estabilidade. Um nichozinho. Então, tá aí. Câmbio. Seis velocidades. Modo sequencial. Aqui no botão. No switch. Tá? E modo manual aqui. Na opção de trás. Mais conveniência. Freio de mão mecânico. Parrudo. Ok? Apoio abraço. Macio também. E ó. Bom volume. Com tomada auxiliar. E os bancos. É um diferencial do modelo. Ele é parcial em couro. Né? Tem a parte de contato em tecido. Assinado com a gravura black. E eu achei curioso aqui, cara. Na lateral. Tem uma frase aqui de Henry Ford, cara. Olha aí. Puxar no zoom. Mas tem aqui, ó. So long as it's black. Henry Ford. Acho que vai aparecer na edição. Bacana. Tem uma frase do cara aí. Da coluna pra cima. Tudo no preto. Visual all black. Alças de segurança. Airbags. São seis airbags, pessoal. Olha aí. Acabamento. Conveniência. Mas aqui não tem iluminação. Paflon também aqui com porta óculos. E a iluminação em LED. Né, pessoal? Em LED. Já o retrovisor é tradicional mesmo. Tá? Lembrando que é baseada na XLS. O acabamento da porta de trás é tal qual da frente. Essa parcela é rígida, mas o apoio abraço recebe material macio. Conveniência para nós, né? Túnel central, ele tem a sua presença. Ele é elevado, bem espalhado. Como você tá vendo na simulação, a passagem do pé é de boa. Não vai te atrapalhar, não. Então, temos fixação de cadeirinha por Isofix, né? Olha aí. Mais uma vez os bancos. Cara, bacana demais, né, cara? Um banco bem esportivo, com certeza. Espaço. Eu com i70 é um palmo bem aberto, né? Aqui é o centro conveniência com a saída do ar-condicionado. Portas USB está disponível. A altura para a cabeça, quase um palmo. Eu diria nove dedos, olha isso. A inclinação para as costas tem uma tendência mais reta, como todas as picapes, tá? O apoio da perna ficou muito bom. Apoia bem, o pé entra lá. Então, aqui te traz um conforto. Mas aqui é mais ereto mesmo, tá? Mas o espaço aqui é de boa. Então, acredito eu que um adulto 1,85m vai como, pessoal? Isso aí. Vai de boa. E chegamos ao final com esse vídeo de primeiras impressões com a nossa Ranger Black 25. E aí eu te pergunto. Você gostou do modelo? Colocaria ela aí na sua garagem? Bem, vai depender do valor que eu vou deixar fixado aqui na descrição do vídeo e no primeiro comentário. Porque até então, nesta gravação, ela não foi divulgada ainda para a imprensa e também não foi divulgada também para o consumidor final. Mas acredito que o seu valor vai te surpreender. Olha aí! Aquele que de repente nunca se imaginou andando de picape e atualmente só pensa em SUV. Quando conhecer a dirigibilidade desta picape com motor 2 litros 4x2, ela tem uma dirigibilidade bem solta, livre, lisa. É diferente da 4x4, que tem uma suspensão que salteia mais. Aqui ela traz conforto e vai atender muito bem esse público, tá bom? E para você que ficou até o final desse vídeo, eu vou deixar duas recomendações que ficam no canto da tela, que vão fazer sentido para você. E até o próximo vídeo, aqui no canal. Autoignição